Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, rumo aos 300 mil inscritos e aquele calor Fortex no estado de Goiás. Gente, vamos falar aqui, né, de Luciano Ruff, é, Luciano Ruff, né, exatamente, e Angélica, e a gente veio trazer a triste notícia sobre esse casal, gente, que a gente acabou de dar uma olhada no movimento ali, acolá e tal, na realidade eu já tinha visto desde ontem em alguns vídeos, né, mas aí eu resolvi comentar que eu fui me aprofundar mais sobre a notícia, porque não é fofoca, porque aqui ninguém gosta de fofoca, Deus me livre, obrigado, hein, pra você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver, e não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais, então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando, que Deus possa abençoar, né, mais uma vez o nosso dia, a nossa semana, com muita saúde, porque a gente tem saúde, o resto, a gente corre atrás, então já agradeceu hoje, já disse o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, A Bíblia diz que o motivo de não sermos consumidos é que a misericórdia de Deus dura para sempre, Deus é Deus, acabou e pronto, e ninguém explica Deus. Gente, eu vou colocar um outro canal aqui embaixo, que é o meu canal Cléo Fofoqueira, se inscrevam lá também, que sempre a gente tem vídeos Fortex, eu que tenho aí também o Cléo Celebridades, né, que era boca grande, virou celebridades, histórias com Cléo Loyola também, que eu e Rony Clay estamos querendo contar umas histórias, aquelas da roça, aú, entendeu? A gente já tem até uma para contar hoje, então depois procurei histórias com Cléo Loyola, que também a gente vai dar aquele movimento Fortex. Meu povo, Angélica se separou de Luciano Ruff, é, Luciano Ruff, aí, do Caldeirão do Ruff, né, que agora não é o Caldeirão que ele tomou ali o lugar do Faustão, é isso mesmo? Eu nem assisto a Rede Globo, meu povo, quando eu muito via, era o Caldeirão do Ruff de vez em nunca, porque na realidade não é questão de assistir Rede Globo, é, assistir Record, essas coisas, na realidade eu não gosto de televisão, exatamente. Algumas coisas que eu sempre assisti em televisão foi pregações do R.R. Soares, também assisto programações da Igreja Universal, assisto sim, as pregações da Palavra de Deus, e assisto aí outras programações, às vezes até do Valdomiro, quando eu tô assim, mais ou menos. Porque a Palavra de Deus, independente da boca que ela sai, ela é bem-vinda aos nossos corações, então eu não tenho que julgar de onde é que tá saindo, entendeu? Eu escuto e gosto, assim como eu gosto também de escutar padres, né, a ministra da Palavra de Deus, pessoas da Umbanda, do Candomblé, quando se fala em Deus. Então eu amo todas as religiões, porque eu acredito que nelas está Deus. Em todas as religiões estão Deus quando nós clamamos por Ele, né, o grandioso Jeová. Beijo pra todo mundo, independente de religião, independente de quem que você vai votar na política. Mas vambora aqui, gente. Foi anunciada aí a separação, realmente, de Luciano, né, Ruff e Angélica, exatamente. E que ele também vai sair da Rede Globo. E quem vai entrar na programação dele é a Eliana, meu povo. A Eliana, que realmente tá aí no final já do contrato dela, né, segundo alguns sites e pessoas que realmente não gostam de fofoca. E ela vai tomar o lugar do Luciano Ruff. Quem foi que trouxe essa notícia pra gente, que tem vídeo gravado? Só que eu não vou colar o vídeo dessa pessoa aqui, tá bom? Que é a Sensitiv Lene. É, Lene Sensitiv aí. Ela que disse que acertou, infelizmente, né, aí quando o avião de Marília Mendonça caiu. Ela que acertou também quando o Gugu, né, eu nem lembro disso, faleceu, né. Podia acertar umas coisas boas, né, dona Lene. A gente torce aí que venham previsões boas. Tanto a boca dos profetas, usado por Deus, como também de vocês que são sensitivos, né. Que tragam também notícias boas. Porque o povo só quer realmente revelar sonho e coisa ruim. A gente quer não, a gente quer coisa boa. E ela que disse aí que o casamento já está por um fim, né. Que inclusive ele já tem outra pessoa. E que também ele não vai dar audiência nenhuma nessa programação que ele tá. E quem vai entrar no lugar dele, os dedinhos, os dedinhos. Quem viu Lene Sensitiv falando sobre isso e outras coisas a mais no podcast. E ela deu a certeza que essa previsão dela vai acontecer, né, meu povo. Poderia, principalmente em relação a casal, não existir previsão pra isso, né. Porque casamento já de tantos anos, eu espero que o Luciano e a Angélica viam o resto da vida dele juntos, né. Com os filhos. Porque ali eles têm uma base de alicerce que é a família. Então que Deus proteja essa família que não venha realmente haver separação nenhuma, não é verdade? Quanto ao foco de trabalho do Luciano, né, juntamente aí com a Eliana. Aí já é outra coisa. Se realmente tiver uma mudança pra melhora de cada um. A gente é tosse pelo sucesso e que Deus abençoe a vida deles, né, meu povo. Eu vim trazer essa notícia porque eu achei interessante pra quem realmente acredita, né. Você acredita que realmente isso vai acontecer. Essa aí que eu não conhecia muito direito, né. Essa Sensitiv aí, Lene. Mas que é muito falada aí nas redes sociais e em outras plataformas. Como eu vi o vídeo dela em várias partes, eu achei um pouco interessante a gente vir falar sobre isso aqui. Você acredita ou não acredita? Tem alguma previsão que ela já falou que realmente aconteceu? Porque essas duas ela disse que aconteceu. E que foi ela que previu juntamente com outras pessoas que estavam no podcast. Eu como já não conhece Lene Sensitiv, porque eu nunca acompanhei o trabalho dela, não acompanho. Entendeu? Se eu falei alguma coisa dela aqui também foi porque eu vi em algum site ou eu vi em algum vídeo ela mesmo falando sobre as questões, sobre aí, né, as suas previsões. Mas, eu na realidade torço que realmente não haja separação entre Angélica e Luciano, porque ele já tem um casamento formado de muitos anos. A gente sabe que todo casamento dá problema, todo casamento, né, tem as suas fases boas e ruins. Mas uma família quando se quebra o elo, principalmente quando tem filhos, eu pelo menos fico muito entristecido. Casamento tem que ser pelo menos o resto da vida, principalmente sendo o primeiro e tendo crianças envolvidas no meio. Mas o que que vocês acham da previsão dela? Vocês já viram algo que realmente ela previu e aconteceu ou não? Deixa aí embaixo que eu vou ler todos os comentários e vou responder agora mesmo. Não esquece aí, galera, de se inscrever no canal e isso, daquele super like pra gente, tá bom? Me acompanha também lá no meu Instagram, Cleo Loyola, mãe de três, que tô lá sempre postando vídeo, TikTok, Kawai e as demais redes sociais. E Deus que nos proteja, né, meu povo? Beijo pra todos vocês, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa guardar todas as famílias com o elo de sempre de ligação de muito amor. Porque o que a gente leva daqui é o amor. Então, muito amor, muito beijo, Fortex, pra vocês no dia de hoje. Vocês acreditam ou não? Eu prefiro nem acreditar, pra que realmente nem venha a acontecer. Agora que realmente a Eliana pode ir pra Globo, eu já tenho também visto isso há muito tempo, que é o grande sonho da apresentadora, né? Fazer uma programação na Rede Globo, que ela acha que a melhor rede que tem é de televisão. Eu já não acho nada disso, né? Principalmente por não assistir televisão. E vocês? O que vocês acham? É isso aí? O que vocês acham? Obrigado.